Ora bem, lembram-se de eu falar de energia, não é? O que é que aquilo parece? Não sei. Bem, então, dali vem-se da praia e vamos por este lado. Boa tarde! Boa tarde! Vamos ao centro, ou vamos ao mercado. Fiz um direct no Instagram, em que filmei a outra parte do mercado, a outra entrada, e agora vamos aqui ao centro do mercado, só para perceberem as únicas verduras que temos aqui. Aqui é tudo casas pequenininhas, não há prédios. E pronto, cá estamos nós. Aqui são as mamães que vendem, portanto, é assim, no máximo, há repolho, tomate, pepino. E batata, cebola, pimentos e pronto, não passa daí. Aqui, eu vim da outra rua, da frente, dali de onde vem aquele senhor, e é agora passar pela mesma rua, onde eu, onde eu, aqui é um corredor mais agitado, mas foi onde vim fazer a impressão, e onde também há as mercérias, onde a gente vem a viajar a comida, e aqui este caminho para regressar a casa. Pronto, é mais, mais verdura, mais verdura. Pronto, o que eu estava a dizer ontem, é aqui, parece que estamos no bairro da Cova da Moura, mas não, estamos mesmo na Ponta do Ouro, em Moçambique. E é tudo, agora, aqui, só aquela estrada, a primeira, quando eu vim do, fui entrar no mercado, aquela estrada tem cimento, agora, a partir daqui, é assim. Esta localidade, não é, é toda, toda, com este piso. Por isso é que só podem vir os, os 4x4, para que depois, os carros normais aqui, com este piso, ficam atolhados. Não, não dá, não dá, dá ali, um tanque mais pequenininho, do que aqueles que apareceram na, nas outras filmagens. Este par está fechado, por causa da, da, da pandemia. Depois, aqui, do lado, do meu lado direito, são, também, são, um, 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 um cabeleireiro, posto, ah, shop, venho a ver de perto. Ok. Aqui, estas, aqui, as, as árvores. Aqui, já tinha filmado, porque esta é, a árvore, que dá o caju. E pronto. Seja para correr, para passear, não é, vamos ignorar, este lixo, isto é mesmo, ar puro, puro, puro. Puro, 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 puro. O bom disto, é que realmente, tirando aqui uns hotéis, assim, umas aberrações pequenininhas. Isto é tudo verdinho, verdinho, verdinho. Pronto, e agora vou, ah, ok, passar ali por uma zona, em que, posso fazer aquela explicação das casas. Eu já tenho um vídeo pequenininho, mas, embora não tenha muita qualidade, não sei se se vê bem. Pronto, uma das coisas aqui, que também conseguem perceber, é que raramente há casas pintadas, porque tem a ver com aquela questão de, não ser necessário rebocar por fora. Pronto, depois temos estas casinhas assim. Uma venda, não é, isto, por aqui, agora para dentro, já não há aquelas lojas que haviam lá na vila, e, então há assim estas pequenas vendas, que têm um bocadinho de tomate, um bocadinho de rapolho, um bocadinho de cebola, porque, para aqui, há muita gente que, pronto, quando precisa de, deste tipo de alimentos, não vai, não se quer deslocar, ao centro, ao mercado, ali ao centro da vila. Aqui para dentro, é onde eu moro, e onde faço os trilhos a correr, e há muita, pronto, há gente isolada. E, então, tem que haver, assim, estas vendas, onde também a maior parte delas têm pão. Ok, pronto, aqui estamos, vamos entrar aqui, numa zona, em que eu acho muita graça, porque parece um, ou seja, um condomínio deles, parece que vivem todos, assim, no mesmo terreno. E o silêncio. Ok, temos contra-luz, não é? Contra-luz. Pronto, aqui, estão muito organizadinhos, está tudo muito comparado com outras, outras ruas, não é? Isto é uma rua, até que está muito limpa, a ideia que eu tenho é que eles, juntam-se mesmo, para manter isto, limpinho e agradável, por isso parece a entrada de um condomínio. Mas, pronto, eu agora, vou entrar aqui numa rua, que vai para a minha casa, mas, vocês vão conseguir perceber, então, aquilo das casas de banho, ou seja, se virem os tamanhos, sejam de, de, oi? Seja para, de palhota ou não, a única, o espaço é como se fosse o quarto, não aumentam, não fazem já coisas grandes, mas, pronto, está, é muito, isto aqui são a plantação, é as tais folhas de abóbora, ai, meu Deus, que isto está sempre, são as tais folhas de abóbora, que nós não comemos, e eles comem, e pronto, ou seja, aqui onde está a casa de banho, devia ter estado uma palhota, porque está cimentado, e então, eles passaram, com certeza, isto deve ser uma casa de banho, comunitária, em que, eles conseguiram fazer a casinha deles, mas depois mantêm, as, ou seja, é a exterior, pronto, casa de banho, ali a porta é aquele, temos aqui uma amiga, ai não, isto deve ser um rapaz, está presa a árvore, está a trombas, e agora, passar, pela tral, e igreja, bastante humilde, que eu já tirei fotografias, está bom, e, pronto, as casinhas são assim, é o mínimo, as coisas, agora aqui temos, esta igreja, que não sei qual é a igreja, mas aqui, está, uma casa de palhota, bem grande, mas, assim, eu por acaso, nem sei se eles dão aqui, não sei como é que eles chamam, não é, as missas, tem outro nome, mas, tenho a ideia que isto está um bocado abandonado, a cair, mas pronto, e pronto, e é assim, vou continuar a minha caminhada, até casa, correr um bocadinho, que hoje, aproveitar, está fresquinho, hello, tchau, 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 tchau,